Bom dia meninos e meninas do YouTube, tá eu aqui pra mostrar uma planta bastante interessante, eu ganhei duas mudas e vou fazer o plantio dela aqui agora, é uma palmeira leque, gente, é meu sonho de consumo. Eu até fui desafiada por alguns canais aí pra fazer um vídeo sobre a planta do meu sonho. Mas gente, me desculpe, mas infelizmente eu sou muito lera e não lembro o nome de todos, então não vou falar de um e deixar o outro porque fica chato, né? Mas me desculpe do fundo do coração, gente, eu não lembro o nome. Eu vou pegar, vou olhar os nomes, vou fazer um outro vídeo de uma outra planta que também é meu sonho porque, na verdade, a gente que gosta de planta não sonha com uma planta só, né? Meu sonho são várias plantas. Eu vou colocar ela aqui, ó, já coloquei um pouco de terra. Aí, eu vou completar aqui com terra. Ó, aqui, tem que chegar um pouquinho pro meio. Gravar aí e plantar com a mão só é difícil, né? Ô, gente, não repara não que eu pego a terra com a mão assim mesmo, tá? Só com a mão. Eu gosto de sentir a terra. É, não sei se todo mundo gosta de planta, é assim como eu, mas eu gosto de sentir a terra porque parece que a gente transmite mais amor com a planta, né? Não sei se é coisa da minha cabeça. Eu vou terminar aqui de encher de terra e passo pra vocês. Prontinho, gente. Terminei de plantar aqui a nossa palmeira leca, ó, tá bem bonita. Centralizei ela aqui no vaso, agora é só jogar uma aguinha. Olha como ela tá linda. Essa tava muito seca, mas tava na sombra, então ela tá mais bonita. Tem outra aqui, bem maior. Ela tá amarelada assim, porque ela tava num sol pleno mesmo e sem água há muito tempo. Então ela tá bastante feia, mas eu espero que agora, passando ela pro vaso, ela vai melhorar, né? Vai regenerar, vai ficar uma planta mais bonita. Eu não coloquei num vaso muito grandão, não. Essa até tá no maior, bem grande, mas essa aqui tá num vaso bem menor. Mas não é uma planta também que cresce muito rápido, não. O crescimento dela é lento. Então eu vou deixar aqui no vaso enquanto tiver jeito, né? Quando não tiver jeito, passa pra um maior ou pro chão. Então é isso, gente. Eu só queria mostrar mesmo o plantio da minha palmeira leca. É um sonho que eu tô realizando aqui. Apesar de que eu sonho com muitas outras plantas, né? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra você que não é inscrito, se inscreva ali no nosso canal. Pra você que não é inscrito, se inscreva ali no nosso canal. Pra você que é inscrito, não esqueça de deixar seu joinha, de compartilhar o vídeo. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho!